Gostei muito desta demonstração porque aprendemos a síntese de biodiesel, ou seja, como a partir de triglicéridos e a partir de metanol criar biodiesel, que já é utilizado em vários países, até para a deslocação a partir dos automóveis e muito mais, tem várias aplicações. Para além disso aprendemos também como a partir, por exemplo, de fezes animais, de peixe, podermos então dar os nitritos às plantas necessárias para elas se desenvolverem. Exato, de uma forma mais natural poderemos fazer o crescimento destas plantas e desenvolvermos as várias culturas. Exato.